Sejam bem-vindos ao Renascidos com Maria, recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Meus queridos irmãos, hoje é o último episódio da nossa série Dogmas Marianos. Vamos finalizar falando sobre a mediação de Maria na obra de salvação. Esse que não é um dogma, mas a nossa igreja tem caminhado a passos largos, estudando e se aprofundando nessa futura verdade de fé. Vamos conhecer um pouquinho sobre isso? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus esteja conosco, que o Espírito Santo de Deus nos conduza nessa reflexão de hoje. Nos mostrando aquilo que Deus quer falar aos nossos corações nesse sábado. Meus irmãos, nós hoje vamos finalizar nossa série Dogmas Marianos. Nos episódios passados, falamos sobre os quatro Dogmas Marianos. A Maternidade Divina, a Virgindade Perpétua, a Imaculada Conceição de Maria e a Assunção de Maria aos Céus. Então, hoje, não vamos falar de um dogma reconhecido, mas para o nosso conhecimento e para o aprofundamento dessa questão, porque é preciso que nós, como cristãos católicos que somos, estejamos à parte de tudo o que acontece em nossa igreja. A mediação de Maria no plano da salvação é, talvez, um futuro dogma da Igreja Católica. Pois bem, nós vamos ter três fundamentações bíblicas em que a Igreja se ancora para defender que Maria é mediadora na obra de salvação. A começar o momento da anunciação, aonde Maria vai receber a visita do anjo Gabriel e, naquele momento, ela diz sim. De forma ativa, ela participa desse plano. Ela se põe como escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Se cumpra em mim, Senhor, aquilo que é o teu desejo. Afinal de contas, Maria sabia que tinha uma missão com Deus. E ali ela se abre verdadeiramente a essa graça. Depois, Maria vai apresentar Jesus Cristo no templo, depois do parto. Ela leva o bebê e, no momento da apresentação do templo, aonde é profetizado que uma espada transpassará a sua alma, mais uma vez, ela sabia. Ela sabia que não seria fácil. Ela sabia que o plano de Deus previa dor e sofrimento. Mas, mesmo assim, num ato ativo, ela oferece. Não é só uma apresentação. Ela oferece o seu filho. Ela coloca aquela criança, tudo o que ela tem, para que a vontade de Deus se cumpra. Não só na vida dela, mas agora na vida de seu filho. Depois disso, nós vamos ter um ato muito forte de mediação da Virgem Maria, descrito na Sagrada Escritura, que é o momento das bodas de canal, o primeiro milagre de Cristo, aonde Jesus vai iniciar a sua vida pública, fazer o seu primeiro milagre aos olhos das outras pessoas. Mulher não é chegada a minha hora, mas ela, como mãe, ela zelosa, ela ignora aquela fala de Cristo e diz aos servos, fazei tudo aquilo que Ele vos disser. Como quem diz, filho, você pode. É chegada a tua hora. E Cristo obedece. Esse momento muito forte para nós, católicos, porque nos ancoramos muito nessa redação bíblica, para demonstrar esse papel mediador de Maria. É muito forte. Não é que Maria quer dizer mais do que Jesus, quer saber mais do que Jesus. A hora, não. Ela faz seu papel de mãe. Ela estimula. Ela diz, vai, você é capaz. Está na tua hora. E para finalizar, o momento da cruz. Esse momento da cruz que vem selar de forma muito especial essa mediação de Maria, essa participação ativa na obra da salvação. São Bernardo vai dizer que na hora da morte de Cristo, ali nos pés da cruz, existem dois altares. Um na carne de Cristo e outro no coração de Maria. Enquanto Cristo imolava a sua carne, Maria imolava ali a sua alma. Em silêncio, mais uma vez, ela entregava a sua dor, ela entregava o seu filho, todo chagado, todo imolado, ao cumprimento fiel da vontade de Deus, para a salvação dos pecadores. Ora, meus irmãos, se isso não é uma cooperação no plano da obra de salvação de Deus, façamos um juízo de análise. Será que Maria foi simplesmente um instrumento passivo nas mãos de Deus? Uma peça no jogo de xadrez que Deus movimentou para lá e para cá e assim construiu a sua obra? Será realmente que Maria não teve essa participação ativa, essa cooperação? Porque o termo mediação ou corredenção nada mais é do que isso, uma cooperação de Maria nesse plano de salvação, por vontade própria, se colocando diante de Deus como escrava do Senhor, como serva, para que Deus pudesse fazer e agir como fosse melhor. Meus irmãos, é linda a história da Virgem Maria. A cada dia que a gente estuda mais, um amor vai tomando conta do nosso coração. É impossível não amar a Mãe de Deus, principalmente a partir do momento em que passamos a estudar, a meditar, a pensar um pouco em como as coisas aconteceram. Esse termo de corredentora vai trazer exatamente isso, essa mediação, essa cooperação de Maria de forma ativa para esse plano salvífico de Deus. Meus irmãos, é claro que tudo isso são questões teológicas que a igreja ainda discute, mas se pensarmos com todo o nosso coração, esse papel de mediadora que a igreja também chama de corredentora, traz, remete, um certo receio da igreja, porque lidamos com seres humanos e muitas vezes queremos traduzir ao pé da letra aquilo que a humanidade não tem como entender nem explicar. estamos falando de coisas sobrenaturais, de coisas que o próprio Criador desenhou e que para a nossa inteligência humana é difícil compreender. Mas existe um receio muito grande da igreja com relação a essa defesa de Maria como mediadora ou corredentora da salvação, com medo de que de alguma forma estejamos igualando Maria a Cristo. E isso é impossível de se acontecer. Maria é criatura de Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus homem. Não existe como se igualar. Jesus Cristo é o nosso Deus. É o nosso Deus que se fez homem para nos salvar. Portanto, Ele é o nosso único Salvador. O nosso único Redentor. Mas Maria, ao ser chamada de mediadora ou corredentora, significa que teve uma cooperação ativa nesse plano de salvação de Deus. Ela não foi simplesmente um instrumento passivo nas mãos de Deus que Ele colocou ali o seu filho e pronto, e acabou. Ela participou de forma ativa. Ela disse sim. Ela foi obediente. Ela se entregou de corpo, alma e coração a essa missão salvífica da humanidade. Maria era uma mulher sábia, conhecia as Escrituras. Era uma mulher cheia da graça de Deus. O próprio anjo Gabriel vai dizer isso no momento da encarnação. Isto é, o Espírito Santo de Deus habitava nela. Maria sabia o que estava fazendo. Maria sabia que o seu sim era necessário para aquela obra do Senhor. E é nisso que essa parte da igreja se prende. Dizendo que Maria teve um papel ativo na cooperação da salvação da humanidade. E que não devemos ter medo de afirmar isso, porque de maneira nenhuma estamos tirando os méritos de Cristo. Muito pelo contrário. Tudo o que Maria executou foi única e exclusivamente por mérito de seu filho Jesus Cristo. Porque ela por si só não era digna de nada. Mas passou a ser digna porque carregou no ventre o Filho de Deus. Meus irmãos, quanto mais estudamos, quanto mais conhecemos a Virgem Maria, mais percebemos que a única função que ela teve enquanto passou nessa terra foi espalhar o amor a seu filho Jesus. A única missão de Maria é nos unir, é nos trazer para dentro do coração de seu filho Jesus. Vamos juntos fazer uma oração entregando a nossa casa, a nossa família, a essa mulher que foi a escolhida de Deus para nos trazer o Deus Filho que se fez homem para nos salvar. Ó Virgem Maria, queremos reconhecer hoje que só Jesus nos salva. Só Jesus é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. Estamos aqui diante da presença de Deus, da Tua presença e do Espírito Santo declarando Jesus Cristo é o nosso único Salvador, é o nosso único Redentor. Mas cremos, Virgem Maria, na Tua poderosa intercessão. Sabemos que a Tua missão nessa vida foi nos trazer a presença de seu filho Jesus. Então, nesta hora queremos te pedir que por meio do Espírito Santo interceda pela necessidade de cada uma dessas pessoas que nos acompanham nesse programa. Que nós possamos, ó Virgem Maria, renascer verdadeiramente da água e do Espírito na Tua presença, rumo a Jesus Cristo, porque queremos ser salvos. Queremos ter em nossas vidas essa efusão do Espírito Santo todos os dias, nos movendo, nos conduzindo à presença de Cristo. E sabemos que sem a Tua intercessão tudo é mais difícil. Portanto, venha em nosso favor. Te reconhecemos, ó Mãe, como nossa intercessora. E cremos verdadeiramente que só Cristo salva. Que a Senhora possa nos mostrar em que devemos agir, como devemos melhorar para que possamos um dia herdar o Reino dos Céus e fazer cumprir esse maravilhoso plano de salvação que Deus traçou para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu agradeço a sua companhia. Finalizamos hoje a nossa série Dogmas Marianas. E já quero te convidar a, no sábado que vem, participar conosco novamente desse momento Renascidos com Maria. Vamos fazer uma reflexão sobre o Advento e sobre a chegada de Jesus Cristo, afinal, é Natal. O Natal se aproxima, estamos no meio do tempo do Advento. A espera do Menino Jesus, a espera que Ele nasça em nossas casas, em nossas vidas, em nossos corações. Eu conto com a sua presença. Até lá.